Eles têm inveja. Sua família quer você morto porque não podem ser o que você é. O quê? Uma aberração? Não. Um rei. Olha nós dois. Dois órfãos tristes. Minha irmã gosta de você, sabia? Mas eu tenho que avisar. A Rebeca não faz nada pela metade. Isso inclui se apaixonar. Então, toma cuidado. Ela é louca. Obrigado pelo conselho. E quando chegar a hora em que ela vai te deixar mesmo, porque ela não consegue evitar isso, ela é assim, não deixe seu coração fazer bobagem. Quer saber, você é um bom amigo, Nick? Obrigado.